Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Eduardo, tô aqui pra trazer mais um vídeo de conteúdo pra vocês. Você que não é inscrito no canal já se inscreve, tá? Não deixe de deixar o seu like também, tá? É muito importante pra nossa palavra aqui da Green Soccer ser cada vez mais disseminada aí pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado. Vamos começar o vídeo aqui, galera. Galera, dessa vez aqui tem muita gente que tem dúvida sobre como fazer as apostas em futebol virtual usando a estratégia lá da Green Soccer, tá? Lá do nosso grupo VIP, tá? Ou até mesmo ali do grupo Free. Então eu vou passar aqui pra vocês, ok? Galera, lembrando que isso aqui é uma exclusividade, tá bom? Exclusividade, eu vou até... Olha só, se liga, galera. Vou fazer a análise agora aqui do site, tá bom? Essa análise eu ensino no meu curso, ok? Como você faz essa análise. Ensino todo, todo o passo a passo pra você aprender, tá bom? Já verifiquei que tem um padrão aqui na Copa do Mundo, tá? Verifiquei que tem um padrão aqui na Copa do Mundo. Agora, ao vivo, galera, aqui ó, sem cortes, sem nada, tá? Depois eu vou mostrar os ganhos e perdas pra vocês atualizadinhos, ok? Então vamos começar, galera. O primeiro passo é... Eu gosto de fazer assim, ó. Podia ser no menos de um gol e meio. Você vem no menos de um gol e meio aqui e faz uma múltipla, utilizando o mesmo mercado nas quatro seguintes. Ó. Você vem nesses quatro horários aqui. 4, 9, 5, 2, 5, 5 e 5, 8. E faria a mesma coisa. Só que daí eu vou fazer assim, ó. Presta atenção. Vou usar o um gol. Um gol. Ó. Um gol. Ok. Novamente, um gol. Aqui, ó. De novo. Ó, esse aqui tá 3,20 ou menos de um gol e meio. Se tiver 3,20, você pode colocar. Se tiver 3,20 ou mais. Ok? E aqui, ó. Menos de um gol e meio... É um gol, tá? Um gol fechado. E daí eu vou colocar aqui, ó. 5 reais. 5 reais aqui. E daí eu vou colocar aqui. E vou explicar pra vocês por que eu coloquei 5 reais. Vou colocar 25 aqui. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê que foi feito assim. Se liga. Olha só. Eu uso menos de um gol e meio, galera. Usa-se menos de um gol e meio quando você vai fazer... Quando você tem uma odd 3,20 ou mais. 3,40, 3,60. Tem odds assim. Tá? E aqui eu coloco um gol. Por que um gol, galera? Porque primeiro, 0x0 é extremamente raro e difícil de acontecer. Principalmente em jogos da Bélgica e do Países Baixos, tá? Esse aqui, Equador e Gunner, são jogos que geralmente tem... Eu ensino isso tudo no curso, tá? Coloco, inclusive, os times lá que são melhores fazedores de gol, tá bom? França e Países de Galha dificilmente façam 0x0 aqui também. Ok? E por que que eu coloco essa proteção no mínimo de um gol e meio ou num gol? Tá? Porque é muito simples, galera. O raciocínio é o seguinte. Qual que é o resultado posterior a um e meio? É o... É o dois gols ou dois e meio. Não é isso? Dois gols ou dois e meio. Então, fica só por um gol. Então, as chances são muito maiores, né? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês depois aqui algumas proteções que a gente já pegou ali na consultoria. Tá? Então, vamos aqui dar uma analisada. Porque o que acontece, galera? A gente vai perceber aqui o quão segura são essas entradas aqui. Ó, já saiu 1x0. Acho que eu saí 1x0 no primeiro tempo. Terminou 1x0. Perfeito. Tá dentro da proteção ali. O único resultado aqui que não é favorável a gente é exatamente os dois gols exatos. Se sair dois gols. 1x1, 2x0. Esse é o resultado que não nos interessa. Tá bom? Por isso, eu gosto de colocar sempre essa proteção dessa forma. Ó, aqui saiu dois gols. Se sair dois gols, a gente continua ou faz ou a gente refaz a nossa proteção ali nas próximas, ok? Ó, saiu. 2x1. Beleza? Perfeito. Resultado tranquilão. E a gente conseguiu. Você entendeu? Galera, a proteção é muito básica. Muito básica mesmo. Aqui, ó. Já lucrei uns 20 reais. Que fácil, tá? Praticamente 1% da conta. Tá excelente. Tá bom? Tá muito bom. Inclusive, vou atualizar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vou atualizar aqui. Puts, eu cometi esse erro, não. Ai, galera, eu cometi um erro. Nossa, cara. Vocês devem ter percebido aqui. Cara, que erro foi esse, velho, que eu cometi aqui. Olha só. Eu fiz a aposta. Eu fiz a aposta no jogo da França. Não era pra ter feito aqui. Tá, mas tudo bem. Tá tranquilo. Tá? Ao vivo é assim mesmo que acontece. Não era nesse jogo. Era pra ter feito lá no primeiro aqui. Era no Nobel e Países Baixos. Mas tudo bem. Tá tranquilo. Tá? Eu vou ver outro padrão. Tudo ao vivo aqui pra vocês, tá? Tô analisando agora outro padrão aqui no meu sistema. Ele vai me avisar. E já vi que tem um na Eurocopa. Então, vamos lá na Eurocopa. Tudo ao vivo aqui, galera. Tudo ao vivo. Esse aqui eu não peguei mesmo porque foi vacilo meu, ok? Então, vamos lá na Eurocopa aqui. Vamos lá. Fazer a mesma coisa. Só que dessa vez eu já vou colocar aqui, ó. Vou começar com 50, ok? Lembra que eu falei se estiver acima de 3.20, ó. Tá? Acima de 3.20. Então, dá pra fazer. Vamos lá. Ó, 3.20 de novo. O cachorro tá enchendo o saco aqui. É assim mesmo. Vamos lá. E aqui tá 3.40, tá excelente. Tá? Então, aqui eu vou colocar 10 reais. Que é sempre 20% do valor que você vai começar o seu trade. Tá? Por exemplo, ah, Edu, como é que eu faço a gestão? É muito fácil, galera. Você vai, por exemplo, tá? Você vai... Você vai, por exemplo, você vai começar com 10. 10 reais, tá? Pô, Edu, eu começo com 10 aqui porque meu banco é mil reais. Então, você vai começar com 10. Você vai colocar 2 reais, que é 20% de 10 na tua proteção. Simples assim. Tem algumas nuances. Por exemplo, se você chegar na terceira rodada e tiver só saído menos de um gol e meio. Como é que eu faço? Se tiver só saído menos de um gol e meio, tá? Você consegue ficar bem seguro e faz o teu cash ali de boa, tá? Você não precisa seguir os próximos galhos, ok? Não tem necessidade alguma de você fazer isso. Você pode ir pra uma quarta rodada? Pode. Só que eu não aconselho, tá? Você para na terceira rodada. Porque a chance de sair um 2 gols ou um 0x0 é muito alta, tá bom? Então, sempre façam dessa forma. Aqui, provavelmente, vai sair o menos de um gol e meio. Beleza. Saiu o menos de um gol e meio. Agora, eu vou com 100 na próxima. Se bateu uma proteção dessa ao vivo aqui, galera. Ah, é lindo demais. É muito lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha só aqui. Ela devolve. Com 10 reais, ela vai devolver pra gente 1.326. O total de apostas, pra você ter uma ideia, nesse caso aqui, seria... 100... Não, foi 50 a primeira. Não, foi... É, 50 a primeira. 50, 100 e 200, 400. Então, estamos falando aqui de 750 reais. Olha quanto ela devolta. Vamos aqui torcer pra que a análise esteja bem correta dentro do padrão esperado. Deixa eu ver quanto tempo eu já tenho de filmagem. 9 minutos. Tá perfeito. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vou dar um pausa aqui, galera. Pra quando o jogo estiver, pra não ficar muito longo, né? Até daqui a pouco. Voltando aqui, galera. Já vai bater a entrada aqui, ó. Já bateu, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Seria bom a gente pegar uma proteçãozinha, né? Muito bom. Essa aqui eu enviei lá pro meu grupo VIP, tá? Essa aqui. Ó, saiu até mais de 2,5. Saiu, tipo, 4 gols. Vai sair bem mais aqui, tá? Tava super dentro do padrão aqui, tá? Galera, é muito bom mostrar essas operações ao vivo aqui. Vou mostrar pra vocês os ganhos e perdas agora. Tá bom? Porque isso ninguém te mostra, cara. Ninguém te mostra. Definitivamente, as pessoas simplesmente falam pra você. Olha só, eu tenho um método muito campeão aqui. Muito matador. Que você vai ganhar muito dinheiro. E não te mostra. Ou então te mostra com contas ridiculamente baixas ali, sabe? De 30, 40 reais. Dizendo que vai te fazer ganhar dinheiro. Desculpa, mas não é assim. Bom, é isso, galera. Então, pegamos aqui o nosso lucro de forma muito tranquila. Como você viu, tá? Aqui, ó. De forma muito tranquila na segunda rodada. E tava dentro da nossa proteção ali, tá? Então, bem tranquila. Foi essa aqui que a gente pegou. Mod bem boa, 2.20. Tá? 2.20. Tá? Tá excelente. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui os ganhos e perdas. Tá? Se liga. Se liga nisso aqui, ó. Ganhos e perdas das últimas 24 horas. Isso, galera, chama-se consistência. Tá? Você não vai ter isso aqui em lugar nenhum, tá? Consistência, tá? Tá bom? Aqui você tem esses resultados todos os dias aqui dentro da consultoria de contas, tá? Tá bom? Feito com gestão, feita com proteção, tá bom? E você que tiver um valor de pelo menos 2.500 ou mais, tá bom? Você já tá... Então, você que tem aí um valor, tá? Tô dinheiro tá na poupança, quer investir em um negócio seguro que realmente vai te dar um retorno muito interessante, tá bom? Chama a gente aqui nos contatos abaixo, tá bom? Galera, isso aqui é real, é a realidade, tá bom? É a realidade de muitas pessoas que estão aqui conosco, tá? Já temos mais de 120 clientes na nossa plataforma, tá bom? Lucrando todos os dias com entradas desse jeito aqui, tá bom? Mostrando pra você a realidade, tá bom? Então é isso, queria falar com vocês. Muito obrigado, tá bom? Pela companhia de vocês. Se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa o teu comentário também, é muito importante, tá bom? E vamos pra cima.